Street Fighter 6 terá uma nova beta que vai começar amanhã, mas antes de chegar nessa beta nós tivemos alguns vídeos e detalhes de personagens que estarão fora da beta e que vão chegar apenas lá no ano que vem, vamos dar uma olhada neles. Já pensou perder o seu videogame por causa de um surto de energia? Proteja o seu console e TV eletrônicos de um surto elétrico com o DPS da Clamper. Com o iClamper você evita que seu aparelho queime do nada e fica totalmente seguro. Link com desconto no comentário fixado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel, hypado demais com Street Fighter 6, parece que a Capcom tá fazendo tudo certinho, Adeptex. Olha cara, sim, desde o primeiro momento do anúncio até a primeira beta, depois a gente testou o jogo na BGS, depois não, foi quase ao mesmo tempo, se não foi ao mesmo tempo. Foi ao mesmo tempo, a beta infelizmente foi no mesmo período da BGS, fiz milagre pra jogar tanto. Isso, aparentemente eles estão realmente conseguindo trazer um jogo muito bom já de início, sem aquelas polêmicas e tal, e bom, sobre o que se trata esse vídeo, Ariel? Esse vídeo aqui se trata de alguns trechos de gameplay que a Capcom lançou no seu Twitter, onde a gente pode ter alguns detalhes de cada um dos quatro personagens novos, ou de quatro dos personagens novos, que eles anunciam, novos que eu quero dizer, para o Street Fighter 6, né, que não haviam sido anunciados ainda, porque tem personagens que a gente já conhece aí, que é um deles, que é o primeiro que a gente vai falar, que é o DJ. É, recém-anunciados, porém clássicos. É, só ele na verdade, que é o clássico, os outros três são totalmente novos. A gente tem esse primeiro vídeo aqui do DJ, a gente, antes de dar o play nesse vídeo, a gente consegue ver o design do DJ, né, com detalhe. O cara tá muito da hora, mano, é muito da hora esse design do DJ, tá maluco, cara. É o mesmo personagem que a gente já conhece e tudo mais, mas tipo, ele tá ainda mais solto, tá ainda mais de férias. O DJ é muito, sempre foi muito louco, cara, eu adorava jogar com o DJ, é, lá no Street Fighter, lá nos inícios do Street, né. Super Street Fighter 2. No 2, né. E, putz, cara, é um personagem muito legal, e se você assistir o filme, só o filme, vamos supor que você é do Universo Paralelo, você assiste o filme, e aquele DJ você tem como referência, meu Deus, I'm sorry for you, esse DJ é o verdadeiro DJ que a gente quer. Bom, a gente já tá vendo o vídeo na tela aí, galera, o DJ, ele era um personagem de Charger, né. Charger quer dizer que você tem que segurar pra trás, pra você poder fazer daí pra frente, e um, um, algum tipo de, de golpe, né, com ele, é, ou, ou pra baixo e pra cima. Então, com o DJ, antes ele mandava magia com um soco, ou um golpe com a perna. Ele, neste jogo, parece, sinto que, sinto que, neste jogo, ele está diferente no seu jeito de jogar, né, não me parece. Se for Charger, né, eles estão jogando aí com a, com a versão que não precisa carregar, a versão moderna, porque não, não dá pra perceber esse movimento. Ou apenas eles estão fazendo ele, ele, ele lançar o movimento, né, apertando um botão. Mas, principalmente, o que a gente consegue notar aí, é que o DJ, ele, é um personagem que pode controlar muito bem o espaço, né. Ele tem essa movimentaçãozinha pra trás, que acaba, é, fazendo ele sair do range de golpes do inimigo, e ainda pode acabar dando aquilo que a gente chama de With Punish, né. Que é quando o cara aperta um botão, você entra no meio desse ataque e acerta ele, antes dele te acertar. E essa corridinha que ele dá pra frente, essa corridinha que ele dá pra frente, será que ela evita projétil, tipo aquela do Dudley, sabe, que ele dá um negocinho assim? Olha, parece uma esquiva, parece bastante com uma esquiva. Não parece? E ele dá uma baixadinha, né, aí tem que testar, mas se for assim, ele pode acabar evitando aí, né, alguns personagens que tem magia, e acabar pegando eles no momento de surpresa. E ele corre bastante pra frente e corre rápido, então isso pode ajudar também na hora de você conectar um golpe ao outro, ou, né, entrar no meio de um golpe, como você bem falou. E também parece uma vantagem pra quem vai jogar DJ, porque é um movimento que não é comparável, né, mas é um movimento que ocupa espaço muito bem, do mesmo jeito que é o Drive Rush. Mas o Drive Rush tem que acertar o cara antes, né, então, seja na defesa ou não. Então, legal, eu vejo o DJ como um personagem bastante diferente do que a gente conhece dele aí, eu gostei disso, gostei de ver essa diferença. Acho que a Capcom fez um rework, eu tô bem curioso pra jogar com ele. Vamos ver o próximo? Fazia tempo que ele não vinha, né, mano? Fazia, o DJ, eu não tenho certeza se ele veio no 4, mas eu acho que não. Se ele veio no 4, vocês podem me corrigir, mas ele faz muito tempo que não aparece. Agora vamos ver a Manon, ela tá no vídeo mais pra cima aí, Eliptex. Manon, ela é uma personagem, vamos ver aqui o que eles falam dela, ó. Ela é uma grappler, Manon, ela tem movimentos graciosos que permitem com que os seus normais, normais to draw, pra poder chamar o oponente, pra poder puxar o oponente, mantendo-os por perto, né, pra uma vitória digna e tudo mais. Ela é uma personagem... É judoca, né? Ela tem um movimento muito parecido mesmo. Não, ela é judoca, tá confirmado. Ela, eu não sei se, acho que ela é a francesa, né? E ela tem um movimento que me chamou muita atenção, que é esse que eles falam de puxar pra perto, que a gente viu que ela tem muitos movimentos que fazem isso. Os dois primeiros movimentos do vídeo já mostram isso. Ela puxa o adversário pra perto. E o principal não é só ela puxar pra perto, é que depois, ela tem, me parece, né, ela parece ter golpes de comando de agarrão, que fazem o personagem ser agarrado, mas são golpes mais fortes, diferentes de um agarrão comum, né? E ela tem a opção de gerar o mindgame, ou seja, você puxa pra perto. Ou você vai agarrar normal, ou você vai fazer o comando, o command grab, ou você vai apertar um botão pra começar um combo. Ou você pode pular, se o cara for apertar o botão, pula neutro, e você vai pegar o cara na hora que você estiver caindo e vai meter combo. Então, cara, é uma personagem extremamente maceteira, pelo visto. Eu tô achando que vai ser extremamente divertido de jogar com ela. De todos os quatro novos, ela foi a que mais me chamou a atenção pra que eu jogue. Então, provavelmente eu possa dar uma oportunidade a Manon. E olha que legal o início do background dela. Uma supermodelo e campeã mundial de judô. Manon é uma idealista. Aí, blá, 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 procurando, perseguindo, né, a beleza e tal. Não, cara, é... Cara, só falta ela ser aquele tipo de personagem de anime que tudo tem que ser lindo. Pra mim, ela é tipo o Bonchan, tá ligado? O Bonchan é isso. Isso aí. E ela é... Tá ligado? Aquela vozinha maravilhosa dele. Que ela tem uns passos de bailarina que o Bonchan fez também. E alguns negócios. E isso é muito engraçado, tá ligado? Mas, enfim, era só isso. Bom, vou voltar pro começo do vídeo dela. O cenário dela é muito legal, viu? O cenário dela é muito legal. Verdade. Eles também mostraram os cenários, né? Do DJ, a gente nem chegou a falar muito. Mas, ó, vou voltar pro começo do vídeo dela. Vamos olhar o primeiro movimento, que é uma coisa que eu achei da hora. O primeiro movimento dela é um chute embaixo. Pra puxar, né? Eu quero dizer. É um chute embaixo. É, ele é um... Pensa a perna ali, né? Aquele clássico do judô mesmo. É. Ele me parece ser um low. Então, provavelmente, né? Se você conseguir botar isso num mindgame, Talvez ela tenha algum golpe por cima, né? Isso daí pode acabar confundindo o adversário na hora dele se defender. Caso ele defenda o primeiro golpe, ele pode acabar tomando o segundo. Aí vai abrir a defesa, vai poder fazer o que você quiser. E o segundo golpe, o segundo movimento dela de puxão, Ela já tem um baita no alcance. Você percebe que ela faz um movimento com o corpo indo pra frente, né? Que vai fazer com que ela vá muito longe. Claro que eles estão fazendo os golpes todos de perto aí. Talvez até pra não mostrar muito, né? Do quanto ela tem de alcance. Mas eu fiquei muito curioso pra saber se o segundo golpe dela... Ela tem dois golpes nesse movimento. Eu fiquei muito curioso pra saber se o segundo golpe dela também vai ser executado, Caso o primeiro não acerte. Porque isso também pode trazer mais alcance ainda. Apesar de parecer um golpe meio lento. Pode acabar dando uma confundida aí na hora do cara tá levantando. Você tá meio longe, você errou o primeiro golpe. O cara vai tentar acertar alguma coisa no meio do... Tentando te punir. O seu segundo golpe vem, puxa ele pra perto e você manda a bala. Então, cara... Eu vejo muito futuro nessa personagem como um gameplay divertido. Eu não sei se vai ser um gameplay efetivo, né? Se vai ser uma personagem high tier. Mas, pô, achei da hora demais. E, cara, como a Capcom tá indo pra frente com esses personagens. Só coisa original. Coisa da hora. Se tiver algum personagem de Street que fazia isso aí, vocês podem me lembrar. Mas pra mim isso aí parece bem legal e bem novo. Não, eu acho também que eu não lembro. Não sou jogador de Street Fighter tão assíduo assim. Como você. Mas eu acho ela bem interessante. Achei uma das personagens mais diferentes até agora. Vamos agora lá pra cima, Lepitecos. Vamos ver o vídeo da... Esqueci o nome dessa personagem nova aqui agora. Marisa. Como sua herança, né? Como sua... De mulher pra mulher. É. Eles falam aqui como a sua... Sua linhagem, né? Marisa, ela coloca força, né? Pra poder trazer problemas na hora de se aproximar dos seus oponentes. Ela pode até quebrar um driving patch com um hit. Cara, parece da hora isso. Então, ela tem uma coisa aqui que me chama muita atenção. É que ela é muito tancona, mano. Ela é uma personagem pra parar golpe com a barriga, tá ligado? Inclusive, ela faz isso. É, exatamente. Eu acho que é aquele personagem que dá aquele armor, né? De... E isso te dá uma vantagem, te dá uma vantagem pra cauterar. Principalmente os engraçadinhos que aprendem um golpe e só ficam dando ele. É óbvio que a gente no competitivo vai ver isso, mano, de uma maneira extremamente masterizada, né? Vai ser tipo uns bagulhos irados que vai acontecer. Mas é uma personagem que vai evitar apelões. Como a gente sabe que existem aqui no Combo Infinito. Eu vi muita gente reclamando do design dela, por conta também do cabelo dela, que parece um elmo, né? Um capacete. É assim, cara. Eu não consigo ver nenhum problema em nenhum dos designs do Street Fighter 6 até agora. É... A Renegro tem uma gladiadora mesmo, cara. É. Italiana, né? E ela usa uma roupa meio de gladiadora. Eu acho que foi uma... Sei lá. Pra mim, eu encaro mais como tipo uma homenagem, tá ligado? Sei lá. Basicamente isso. Street Fighter sempre foi sobre homenagear partes do mundo, né? Também. E olha o cenário dela muito louco também. Uma coisa meio espartana, né? Lá no Coliseu e tal. Isso pra mim... Tipo... Eu não enxergo isso como um problema. Eu também não, cara. Pra mim isso aí é uma problematização absurdamente exagerada, né? Pra quando as coisas possuem ideias diferentes. Se não for do jeito que eu tô acostumado, eu vou reclamar. É tipo desse jeito. E eu gosto quando as empresas saem do seu habitual. Eles podiam estar fazendo uma baita de uma gostosa ali, chamando a atenção, tá ligado? Isso. Ele foge do arquétipo feminino que tá acostumado a ver. E eu... Cara, zero problema. Eu acho da hora os caras deram essa variada. E isso contribui pra personalidade da própria personagem, cara. A gente cobra isso, pô. Sem dúvida nenhuma, cara. E eu fiquei muito curioso também pra jogar com ela. Dos quatro, ela é a segunda que eu mais fiquei com vontade de testar e jogar pra valer. Porque eu gosto muito de gameplay mais lento. Porém, no Street Fighter VI, o destino me levou pra um gameplay absurdamente acelerado, que é o da Kimberly. Por enquanto, ela é a minha main character. E acho difícil que isso mude, de verdade. Ah, vai mudar, cara. Porque ela é muito divertida e ela é muito da hora por causa dos 50-50. Eu adoro fazer essa confusão na cabeça. Ainda não jogou com o Yepi, com a Marisa, com o DJ. Tudo isso a gente vai testando, né? E vai encontrando coisas legais pra fazer com cada personagem. Mas ela me chamou muita atenção também por causa da porrada. A porrada é forte, tá ligado? A porrada é uma pancada incrível. Isso parece muito divertido, sabe? Isso é muito divertido. Você sente que a porrada dela dói, né? É. Uma coisa que, assim, sempre vou deixar claro pra todo mundo que acompanha nossas lives. Vai acompanhar Street Fighter e tudo mais. Mas eu sou um cara que vou pro lado da diversão, tá ligado? Eu sempre vou pra aquele personagem que me diverte. Se vocês querem detalhes técnicos, até recomendo que vocês assistam depois. Não sei se já saiu os vídeos do Vini, do Punho do Dragão. Que o Vini entende tudo do jogo. Mas com certeza eu vou sempre pro lado da diversão. E eu tô muito olhando como é que é jogar com essa personagem. Ela pode se tornar minha favorita. Ela parece botar medo, tá ligado? Eu acho isso da hora, velho. Tá se aproximando do adversário. O adversário já fica, meu Deus. A pressão dela deve ser tenebrosa, né, cara? Porque quando o personagem tem armor assim, é sempre mais difícil você saber o que fazer. É, e o Zangief tem armor assim no V, né? Só que ele é bem mais lento. Ela é uma pesadona rápida. Então, da hora. Vamos pro último vídeo agora, que é do JP. É o cara mais enigmático até agora, né? Diz aqui que o JP, ele é o líder de uma organização internacional chamada NGO. Responsável por muitos investimentos de sucesso e projetos. E é o cara por trás do Nation. Da prosperidade presente da Nation. Deve ser uma empresa, né? Ele é muito admirado e amável, né? Não, ele tem um gato muito amável chamado Cybele. Eu não vi aqui se apareceu. Ou Cybele. Só que tem uma coisa. Eu acho que esse personagem... Eu vou um pouco pra teoria agora. Eles até puxam aqui na hora do vídeo, né? Ele trabalha com algumas coisas que trazem poison, né? Eles até dizem isso no começo do texto. E dá pra ver na hora que pega no inimigo ali as coisas. Parece que os inimigos ficam com poison um pouquinho. E ele controla todo o espaço com bastante facilidade, dizem aqui. Toda a tela, né? É, especialmente com Departure. Que é um golpe especial que coloca uma espécie de portal no ar, né? Com poderes de ar. E aí acertam os inimigos de diversos jeitos, diversas formas, cara. Então isso daí parece ser muito AP. Eu acho que ele é o boss do jogo, inclusive. A gente viu muita coisa referenciando algumas cores. Cores vermelho e azul durante os trailers. E até mesmo o próprio Vini, do Punho do Dragão. Ele teorizou que o Gil poderia estar no jogo por causa das cores azul e vermelha. Porque o Gil tem metade do corpo desse jeito. Mas a gente pode ver no cenário desse personagem e nas roupas dele. Essas cores divididas, né? Pode ser uma herança das coisas que aquele grupo do Gil fazia, né? Do Street Fighter 3. Mas eu acho que ele deve ter um personagem extremamente importante incorporado nele. E eu chuto que é o Bison. Que é o Bison. Não sei porquê. Mas diante de toda a história, o Bison sempre esteve em busca de um corpo forte. Pra poder estar com o Psycho Power. O Psycho Drive. O Psycho Power. Dentro dele. E ele nunca conseguiu. Ele tentou o Ryu e tudo. Ele nunca conseguiu. E no momento da história do trailer, ele fala, né? Eu sempre estive em busca de um corpo, assim, e tal. Então eu acho que pode ser ele. Mas aí o gameplay é bastante diferente, né? Se fosse o Bison, ele poderia ter um gameplay parecido. Mas aí eu não sei. Eu tô bem curioso. Tomara que isso seja importante. É, mas um senhor... Um senhor que faz academia bastante tempo. O vovô Maromba. E que é mais forte que nós. E o Max Viana junto. É, mas é que tem outros caras também fortes, né? Que... Mas aí o Bison não conseguia, né? Aí ele desistiu, né? Então ele falou, vou ali onde eu consigo, tá ligado? Você tá desmerecendo os vovôs, hein? Olha aí. Não, aí eu... Não, pode falar. Mas, pô, eu vejo ele como um personagem extremamente forte. E eu acho que ele vai gerar um sal aí meio... Meio exagerado, assim. Ele me lembra muito uns chefes de Guilty Gear. Uns de jogo de luta de anime, assim. Que acaba confundindo demais a cabeça da gente, sabe? Mas tomara que ele não seja nada absurdo. Ele tem um jeitão de chefe mesmo, né? Até a pose inicial dele é aquela pose de... É. Venha me pegar, eu estou com uma mão pra trás. Eu consigo bater você com o pé nas costas. Mas é um personagem que parece ser muito versátil. E bem difícil. Controlador de espaço, bem como você falou. Porque, mano, o cara consegue, tipo... Atravessar a tela. Consegue colocar a coisa perto. É... Vai ter um mind game legalzinho. E aí ele bota um void lá, que eles estão chamando de void, né? Ele bota um void. A hora sai projétil, a hora você pode teleportar pra aquilo. É, mano. Então é bem perigoso. Esse teleporte aí é um absurdo. É... Eu acho que a... Nerf no JP. Eu já ia falar disso mesmo. Eu ia postar até num post do Vini também no Twitter. Eu estou falando muito do Vini, porque o Vini... Eu venho acompanhando muito o trampo dele. O Vini vem fazendo um trabalho excelente com Street Fighter. Ele é muito empolgado também, do mesmo jeito que a gente. E ele postou um negócio no Twitter. E eu já ia pedir nerf pro JP. Mas eu falei, vou esperar um pouco. Né? Vamos... Vamos dar... Vamos dar pelo menos o benefício da dúvida. Porque eu acho que a galera do Street não vai errar nessas coisas, mano. Os caras estão acertando em tudo. Eles sabem o quanto o balanceamento é importante. Eles só vão errar na hora que... Eles estarão nessa... Nessa beta? Não, não. Na beta... Inclusive, informação, a beta de... Começa amanhã. Dia 16, né? Se você estiver vendo esse vídeo, começa hoje. Essa beta possui os mesmos oito personagens da beta anterior, né? Então... Aham. Aham. Tem esses personagens novos aí, né? Kimberly, Judy, Ken, Ryu. Ah... O Jamie. O Luke. Chun-Li. E faltou um aí que eu não me lembro agora. O Gaio. Ele mesmo. Então são oito. Os personagens da beta. Eu vou jogar muito essa beta durante o final de semana. Então podem chegar na nossa live pra vocês poderem acompanhar. Pra vocês poderem jogar contra também. Se encontrarem Ariel Combo tudo junto. Dentro do Street sou eu, Ariel Combo, tudo junto. E não Aleptecos. Porque lá é o ID da Capcom. Vocês vão poder me desafiar. E eu quero ver quem é que vem pra dar um pau na Kimberly. Porque eu devo jogar com ela de novo. É isso aí. Queremos saber de vocês o que vocês acharam de tudo isso. Se vocês estão curtindo o que a Capcom está fazendo com Street Fighter. Já aproveita, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu. Valeu. Um abraço. Lembrando que Street Fighter sai no dia 2 de junho de 2023 apenas. Oh, meu Deus. Tchau.